O maior presente que vem da energia intensa e do avanço nestes tempos sem precedentes é forçar você a viver através de seu coração e de sua sabedoria interior, que é como as maiores transformações são feitas. O ruído sempre irá redirecioná-lo para a paz e sabedoria de sua alma e, a partir daí, seu caminho perfeito é sempre revelado. Arcanjo Gabriel